Olá companhia, neste vídeo vamos falar sobre caranguejos de dois cascos ou caranguejos de muda. Mais uma vez tenho aqui um grafiquezinho onde vamos analisar este isco em específico. Como eu costumo dizer, não existe um isco melhor que os outros para nenhuma modalidade de pesca. Existem sim iscos que funcionam melhor, têm vantagens e desvantagens e é isso que eu quero tentar transmitir nestes vídeos, nesta playlist que eu estou a fazer sobre iscos e como iscar cada um. Tu possas vir aqui no Youtube ver um vídeo por cada vez e saber qual a vantagem e desvantagem que cada um dos iscos tem ou se quiseres, podes ir ao meu curso gratuito de iniciação à pesca desportiva, está aqui em baixo o link onde vais ter todas estas tabelas que eu criei dos iscos, onde vais poder ver quais as vantagens e desvantagens qual a modalidade é que se aplica melhor um isco ou que é mais indicado para qual modalidade ou não. Então, vamos começar aqui pelo preço, como costumo, no caranguejo de dois cascos ou caranguejo de muda o preço só tem um bocadinho da barra verde, quer dizer o quê? Esta barra verde quer dizer, quanto maior a barra, mais uma vantagem deste isco, mais uma qualidade que este isco tem. O preço não é a melhor vantagem do caranguejo de dois cascos, antes pelo contrário acho que é a pior desvantagem, por isso só tem um bocadinho da barra. Assim, a primeira vez, se a gente olha preço e tem só um bocadinho pode parecer que quer dizer que é barato. Não. Nós estamos a analisar o isco, quanto maior a barra verde maior a vantagem nesse aspecto. No preço, não tem vantagem do caranguejo de dois cascos, é muito baixo mesmo porque é muito caro. O ponto forte deste isco não é o preço definitivamente. Aroma atrativo? Sim, muito forte. O caranguejo de dois cascos tem um cheiro muito característico, porque o peixe sabe que o caranguejo está a mudar a casca, que está mais vulnerável, não tem aquela carapaça a protegê-lo. E o caranguejo de dois cascos, por esse motivo, tem um cheiro muito atrativo, daí ele ter esta barra grande. Facilidade de iscar? É fácil, não é dos mais fáceis, mas é fácil, porque também tem bastante grande a barra verde. Quantidade de peixes que gostam também, muitos peixes gostam de caranguejos de dois cascos, caranguejos de muda, por isso tens aqui também esta barrazinha grande. Facilidade de conservação? Já não tanto. Movimento atrativo? Zero, porque eu considerei que o caranguejo de dois cascos, na maior parte das vezes, é cortado, é iscado morto, a gente corta aos pedaços. Vais ter aqui à frente, logo a seguir, como isca o caranguejo, vais ver. Por isso, pus zero de movimento atrativo. E aqui nas modalidades? Surfcassing? É bom, não é dos melhores. Rockfishing? Muito bom, barra está bem cheia e pesca embarcada também não é dos melhores iscos. Ok? Conforme eu analisei este isco, vou fazer isso com todos os outros, vais encontrar aqui no canal do Youtube, alguns já estão postados, outros não. No entanto, se quiseres todas estas tabelazinhas que eu desenhei com as vantagens e desvantagens, o meu curso gratuito aqui tens as tabelas todas disponíveis para tu chegares lá e veres qual é realmente o isco que se calhar se adequa melhor à tua modalidade de pesca, ou à tua carteira, ou até ao tipo de pesca que tu queres fazer. Porque imagina, a facilidade a iscar, a facilidade de conservação, tudo isto vai-te ajudar a escolher qual o isco mais indicado para a pescaria que tu queres fazer. Pessoal, vamos lá então ver como iscar o caranguejo de dois cascos. Primeira coisa, vamos pegar uma tesourazinha, vamos começar por tirar aqui as patinhas antes que ele nos morda, ok? O que é que eu gosto de fazer assim? Tiro todas, excepto uma ou duas de trás. Deixo aqui uma ou duas atrás. Vou tirar estas para não vos confundir. Assim. Prontos. Deixo uma ou duas atrás e agora aqui rento vais cortar, aqui assim, à volta, para facilitar a tirar a casca. Como é um caranguejo de casco duplo, um caranguejo de dois cascos, agora esta carapaçazinha de cima vai sair. Repare, sai e aqui em baixo vai sair também uma de cada lado. Esta acho que já saiu, aqui ainda tem. É tipo uma lâmina, este deve estirar porque isto pode cortar a linha. Costuma ter uma de cada lado, este já a perdeu. Aqui também podes tirar aqui esta para trás. Duas patinhas atrás, descascadinho, xixinha, está mole. Agora, neste partir deste momento, tiraste a casca, o caranguejo está mole. Pegas na tesoura aqui por trás e não cortas logo assim de uma vez, senão vais perrar o molho todo. Com uma pontazinha da tesoura começas assim, olha. E vais cortando para não tirar o molho, para não perder o seu molho. Tens duas iscadas, duas metades. Repara aqui, o molhozinho do caranguejo. Como é que é a posição que vai ficar agora o anzol? A posição que nós queremos, temos aqui um anzol chinu. A posição que nós queremos, o isco é assim. Para quê? Para que a ponta do anzol fique a sair aqui na parte mais mole do caranguejo. Nesta parte que está cortada. Se queres que isto fique assim, vamos entrar com o anzol aqui assim. E vamos fazer a curva. Repara. Para ele ficar assim. O bico do anzol está aqui. O bico do anzol está aqui. Pegas no elástico da tarde. E passas aqui assim, sempre mais no lado da haste. Aqui assim. E agora eu gosto de puxar aqui as patinhas assim, a direito. E ir acabar o elástico aqui nas patinhas. E partir a fazer força nas patinhas. Prontos, partiu ali uma ponta do elástico. Vou partir agora esta. Já está. E pronto, fica esta iscadazinha de caranguejo assim. Muito perfeita. Com a ponta do anzol aqui nesta enhanha. Cheirosa e saborosa a sair. Fica aqui assim, a ponta do anzol. E tens uma iscadazinha. Muito bonita. Fácil de fazer. Muito atrativa. A iscadazinha de caranguejo. Dois cascos. Companheiro. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de partilhar com os seus amigos. E comenta aqui se tu costumas iscar este tipo de isco. Se costumas ter resultados com ele. Se gostas, se não gostas. Deixa aí nos comentários que eu respondo a todos os comentários. Ok? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negeri